Evangelho do dia, 30 de dezembro, Mateus 2, 13 e 15, 19 e 23 Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois lá morreram aqueles que queriam matar o menino. Ele levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Meditação para o Evangelho de hoje Maria guardava e meditava tudo no seu coração Hoje contemplamos o mistério da Sagrada Família O Filho de Deus inicia sua andança entre os homens no seio de uma família São os desígnios do Pai A família será sempre o habitat humano insubstituível Jesus tem um pai legal que o leva E uma mãe que não se separa dele Deus se serviu em todo momento de São José Homem justo, esposo fiel e pai responsável para defender a família de Nazaré A igreja deve propor com fidelidade a verdade sobre o matrimônio e a família É uma necessidade que sente de maneira urgente É preciso reafirmar os valores do sacramento do matrimônio e os valores da família Como provenientes da vontade de Deus Além disso, é necessário servir ao Evangelho da vida Jesus, Maria e José Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL